Música Agora vengo a perder Mas sei que já não me amas Olha, não seja ingrata Te adoro por meu alma Para mim é impossível Poder esquecer Se em meus braços dormiste Quando era eu teu amante Fui seu filho Com nada me engañado Creyendo que me amabas Estou enamorado E mirando mais O que me hiciste sem nada Música Se um dia Por mim sufres Lloras por O que fizeste E já não podras culpar-me A culpa Na culpa Tuviste E eu E eu Sem você Não sei nem que pensar Em ti existe uma mancha Que não poderás borrar